Muito bem, estamos aqui na paróquia Santa Cruz, vamos conversar com o Frei Reginaldo, hoje recebendo cestas básicas, onde essas cestas serão, portanto, doadas às famílias carentes. Frei, quer dizer, essas cestas chegaram numa hora boa para essas famílias carentes, né? Verdade, né? Nós estamos, já desde o início da quaresma, numa campanha de arrecadação de alimentos, né? Na nossa comunidade paroquial, na nossa comunidade cristã, né? E isso vem a complementar, né? Aquilo, o trabalho que você já fez, né? Então, chegou uma hora muito boa, né? A gente vê o aumento das pessoas que nos procuram, né? Todos os dias, né? Então, quando o Rogério me ligar, agora está, né? Está vindo, né? Uma doação de cesta, me alegrou, né? Porque isso também já nos ajuda também a realizar esses projetos, realizar os anseios de tantas pessoas que nos procuram. Então, já, nosso agradecimento, né? A Deus, né? Nos agradecimento também à ação da Prefeitura, à ação de ação social, né? Em nome do nosso prefeito, Rigo Teles, né? Então, que o senhor nos abençoe, né? E isso, certamente, vai ajudar muitas pessoas, né? São cem cesta, né? São cem famílias contempladas, né? Que, se não resolve, mas apaziga o momento, né? Que se necessita, né? Hoje, ainda, há uma senhora, nossa parola, dizia que visitou uma pessoa que cortava o coração, né? Que, às vezes, a pessoa não tem nada para colocar na mesa, né? Nesse período tão que nós vivemos de Páscoa, né? Que, às vezes, temos nossa mesa, mas falta, né? A mesa de muita gente. Então, nós somos muito obrigados e que o senhor nos abençoe no trabalho de vocês, né? Simplesmente, um trabalho que olhe sempre pela nossa população. É a população mais carente, mais necessitada que vocês são conhecedores, né? Que nós temos. Muito obrigado. Prefeito, fale para a gente, né? O senhor que vem fazendo esse trabalho não é agora. Como deputado, o senhor realizou a entrega de muitas cestas básicas aqui na cidade de Barra do Corda. E, para esse momento tão difícil, né? E agora, entregando à Prefeitura Municipal de Barra do Corda essas cestas. É gratificante saber que vai para a mesa daquele mais humilde, né? É, nós sempre fizemos isso, né? O Frei Reginaldo é conhecedor, ainda como deputado estadual. Sempre procurei, nos momentos que via tão difícil, as pessoas estavam passando nessa cidade. E nós entregávamos cestas básicas, como entreguei, né? No ano atrasado, ano passado, aqui para a paróquia São Francisco. E, nesse momento aqui, Deus nos deu essa oportunidade, para mim, mais o Marcos, para conduzir o destino de Barra do Corda. E, nesse momento, não passam momentos difíceis, né? Momento que a pandemia está afetando aí o planeta, o Brasil, o Maranhão. E Barra do Corda não é diferente. E nós aqui, vendo a necessidade das pessoas, né? As pessoas que estão realmente sem trabalhar, sem poder, do seu sustento, trazer o pão de cada dia para colocar na mesa para o sustento da sua família. E nós, à frente da Prefeitura Municipal de Barra do Corda, né? Trabalhando nesse sentido de a Prefeitura fazer esse trabalho através da Secretaria de Ação Social. E assim estamos fazendo. Nesse momento, estamos aqui entregando essas cestas básicas da população de Barra do Corda, representando a Prefeitura Municipal. Quem está fazendo esse trabalho somos nós, a Secretaria de Ação Social, todo o corpo que faz a Prefeitura, os secretários, empenhados, para que possamos fazer um trabalho. Nosso trabalho está sendo voluntário aqui às custas do município de Barra do Corda, mas é uma coisa que a gente está fazendo com amor para a população, porque Deus nos deu essa oportunidade de fazer isso aqui. E é importante, porque você trabalha, você tem seu sustento, mas tem pessoas que estão sem trabalhar, não porque não queira, por falta de oportunidade, por conta da pandemia. E aqui nós estamos entregando o freio de nada, aqui na cidade de Barra do Corda, começamos hoje pela manhã, vamos encerrar só amanhã, sexta-feira, por volta do final do dia, início da noite, 60 mil quilos de alimentos para a população de Barra do Corda. São 60 toneladas de alimentos para a população de Barra do Corda. Então isso é muito gratificante. Tenho certeza da alegria de uma família recebendo esse momento uma cesta básica. É tão pouca coisa, mas é muito significante para elas. E nós que temos a oportunidade de estarmos aqui à frente da Prefeitura, e a Prefeitura de Barra do Corda fazendo esse trabalho também, é muito gratificante. Só Deus que tenhamos que pagar, porque realmente a gente está fazendo um trabalho social com a população de Barra do Corda. Além aqui da paróquia Santa Cruz, quais as outras entidades o senhor estarão beneficiando com essas cestas? A PAI foi beneficiada também, várias entidades, a população, os bairros, as classes dos músicos que beneficiam hoje. Fernando, nós fizemos uma coisa hoje com os músicos de Barra do Corda, são pessoas que realmente precisam do sustento através do seu trabalho, do profissionalismo. E eu resolvi, não pela Prefeitura, mas o Marcos, que é o vice-prefeito, doou o seu salário do mês de março. Eu doei o meu salário do mês de março com o prefeito de Barra do Corda para transformar em cestas básicas e doam essas pessoas. As pessoas que trabalham com a cultura, que trabalham com músicas de Barra do Corda. E fizemos hoje pela manhã, também uma doação de cestas a essas pessoas. Muito bem. Vamos conversar agora com o vice-prefeito Marcos Downilá. Marcos, você que está acompanhando tudo isso, todo esse processo, ajudando as pessoas, inclusive você doou, ou seja, todo o seu salário a essas famílias carentes. Como é que vê esse resultado? É, Vava, a gente não gostaria de estar entregando cestas básicas, né? A gente gostaria de estar vendo as pessoas com condições financeiras, com trabalho para receber essas cestas. Mas isso é o mínimo que a Prefeitura poderia fazer, porque é a obrigação do ser humano dividir o que pode dividir com os mais carentes. E o prefeito se sensibiliza sempre, desde quando era deputado até agora, preocupado com o bem-estar do povo mais carente, das pessoas que não têm condições de estar trabalhando hoje, até de forma informal, no seu trabalho, no comércio qualquer, ou no espetinho, numa venda informal na rua, ou de feira. Mas a gente vê que essa preocupação do nosso gestor é importante, porque as pessoas veem isso com bons olhos, porque não é de praxe se está fazendo isso de forma voluntária. É claro que é a obrigação da Prefeitura. O recurso não é pra isso, né? É pra registração social. É pra atender as pessoas, mas nesse momento ele tem que ser usado no que é necessário, que é dividir o pão, né? Se tem o pão na nossa mesa, a gente quer que as outras pessoas também, mais carentes, possam ter o seu pão na sua mesa. E nesse período de Páscoa, a gente deseja a todos uma feliz Páscoa. E que essa ação, ela seja multiplicada em Barrado Corda, com os comerciantes, a igreja também contribuindo. E parabenizar aí o trabalho do nosso Frei Reginaldo, que tem também feito um trabalho sempre, todos os anos, com essa preocupação de atender aquelas pessoas que mais precisam. Então a gente fica feliz de participar desse projeto. E que Deus nos abençoe, que Deus faça passar essa pandemia, que a gente volte à vida normal. É, prefeito, e a sua mensagem à população de Barrado Corda amanhã, sexta-feira santa, é a mensagem do senhor? É, apesar das pessoas vão sair amanhã, né, pra receber as suas sextas, mas eu peço às pessoas, somente um de cada família saia pra receber a sexta, porque o nosso objetivo é que essa doença não se prolifere mais do que já está. E se você puder permanecer em casa, quanto mais tempo permanecer em casa ao longo desse feriadão, que é sexta, sábado, domingo, permaneça em casa. E ao sair, use máscara, né, uso álcool em gel. É importante pra que nós não vamos ver tantas pessoas que estão nos deixando dessa forma tão brutal com essa doença que vem afetando nossos lábios. Então, vamos ter cuidado pra não pegar essa doença, não transmitir à família, não pegar na rua e transmitir em casa, porque realmente só sabe a dor, quem está passando. Os hospitais estão todos superlotados, né, os leitos das UTIs em todo o estado do Maranhão, em todo o Brasil, os pelotados, nós estamos vendo aí quantas mortes, milhares de mortes diárias, né, por conta desta pandemia. Então, peço aqui aos nossos queridos amigos e amigas de Barra do Corda, quanto mais você puder ficar em casa, fique em casa, permaneça em casa ao longo desses três dias feriados, que é a Semana Santa, a Sexta e a Fila Santa, sábado e domingo. Muito bem, vamos só finalizar com o Frei Reginaldo, que vai mandar a sua mensagem para toda a população de Barra do Corda. Eu peço também, né, que nesse clima de oração que estamos vivendo, temos o Pascal, a limitação do sacrifício de Jesus na cruz, né, que possamos também olhar um para os outros, né, mesmo Jesus que é crucificado por amor a Deus a nós, né, nos pede também o perdão, nos pede a conversão, nos pede o amor, nos pede a paciência, nos pede tanta coisa. E que nesse tempo nós não percamos esse, né, o olhar para o Cristo, olhar para o Senhor, que mesmo no tempo, né, da cruz, não perdeu, né, a esperança em Deus. Vamos passar esse tempo que estamos vivendo, mas enquanto não passa, precisamos também nos cuidar e cuidar um dos outros. A igreja, a diocese está com esse lema, né, é tempo de cuidar, né, é tempo de cuidar um dos outros. Então, o cuidado, como já lembrava o nosso prefeito, o álcool em gel, o distanciamento, né, a máscara, né, essas coisas que nós vamos cuidar um dos outros, né, evitando sair de casa quando necessitado, evitando aglomeração, né, possamos assim passar. Esperamos que esse tempo seja breve, né, a vacina que está aí, né, chegando, chegue o mais rápido possível, né, que possamos, no próximo ano, estarmos, né, vivendo, temos melhores o sistema da graça. Então, o que eu desejo, né, é isso, que o Senhor nos abençoe e nos abençoe, né, abundantemente. Muito bem, a gente encerra por aqui, agradecendo o Marcos da Unilá, vice-prefeito, prefeito Rigo Teles, aqui o Rian, filho do prefeito Rigo Teles, e também o Frei Reginaldo. Obrigado.